Elvis Mutaptic, né, ele é doeste europeu, kickboxer, sem enfrentar um cara de quase 1,90m, agora você vai pegar um cara de 1,82m, você tem 1,87m, né? 1,87. 1,87, quer dizer, mudou bastante a característica, né, ele é kickboxer, mais explosivo, o outro tinha um jogo mais de grappling, o que que mudou na tua tática pra essa luta? Então, não mudou muita coisa não, eu vou procurar sempre mais a trocação com ele, tô treinando bem, tô treinando boxe com o Giovanni, com o Rafael, tô treinando a parte de chão também muito forte com o Dedé e o Marola, o André Marola, então não vou ter problema nenhum, nem baixo, nem cima, mas eu vou procurar a luta em cima e eu acredito que essa luta também não passa do segundo round, eu vou buscar essa luta, eu não quero deixá-la por ponto, eu quero procurar o nocaute como sempre nas minhas lutas, e se for pro chão, eu vou bater muito nele no chão, pra deixar bem claro ali que todos os rounds foram meus, e é isso, eu tô bem decidido, eu quero dar um passe dentro da organização, é importante essa luta pra mim, isso aí tá tudo já há muito tempo trabalhando pra isso, então ele quer ficar dentro da organização e eu quero dar um passe muito grande dentro da organização, sei que é muito importante essa luta. Como é que você viu a decisão do UFC aí de não dar o José Aldo, a revanche imediata contra o Conor Macriela? Então, eu acho que é merecedor, ele merece sim essa revanche, todo mundo sabe, mas vendo por outro lado também, eu vendo como amigo dele, é bom também pra ele dar uma acalmada na cabeça, voltar os treinos mais fortes, dar uma olhada ali no que ele quer ajeitar, todo mundo sabe que foi um acidente a luta, não tirando os méritos do Mike Grego, mas todo mundo sabe que o Aldo é bem mais forte, o Aldo é bem mais forte que ele, é um cara completo, provou isso muito tempo, 10 anos, então eu acredito que quando o Aldo voltar aí vai pegar ele certinho, e a luta vai ser boa, vai ser boa pra organização, essa luta aí todo mundo também vai querer ver, eu acho que o Aldo vai voltar no momento certo, na hora certa. De ser justo, com certeza, uma revanche com o Aldo, pelo que ele já fez, a história que ele tem, com certeza, é uma revanche justa, não teve luta, né, então vamos ter que ver essa luta de novo aí. E você acha que o dos Anjos aí vai deixar essa revanche, vai deixar a invencibilidade aí pro José Aldo tirar, ou você acha que o Rafael dos Anjos vence a luta com o Conor McGregor? Cara, vou ser bem sincero, eu acho que o McGregor não ganha do dos Anjos de jeito nenhum, em nenhuma parte eu vejo ele ganhando, se for pro chão, não tem como, e em cima o dos Anjos tá muito forte, ele tá muito completo, o cara tá voando, o cara tá sobrando, e eu acredito que vai dar dos Anjos, não tem como, acho que essa luta dos Anjos. Legal, e como é que estão os treinos aí, teu parceiro, teus principais parceiros aqui, né, você não tem tantos nomes pesados aqui, mas um dos caras que você mais treina aqui é o Tales Leite, né, que vai enfrentar o Musassi agora, né, numa luta, fazendo a luta anterior do Anderson com o Michael Bisping, lá na Europa, como é que tá o Tales pra essa luta? O Tales tá sobrando, né, cara, o Tales depois dessas últimas lutas que ele fez aí no UFC, o cara cada vez vai crescendo, eu falo pra ele que são poucos caras que tem o chão que ele tem dentro do UFC, é um cara que, em cima, meu irmão, já provou pro mundo todo, tá com a mão também muito boa, tá treinando muito forte, ele é um 8x4 que parece um pesado, trocando, troca de gol pra igual com todo mundo, os treinos tá forte, tem eu, tem o Ataíde, tem mais uma galera que tá chegando também, uma galera de 8x4, de 9x3 também, que tá ajudando muito, os caras tão querendo mostrar trabalho, mostrar serviço, e tão começando a estrear nos eventos nacionais, então o treino tá forte aqui, o treino tá bom, contei com esses dois treinos meus aí, que foi o Tales e o Ataíde, e esse outro garotado que tá chegando, pô, fiz um treino muito bom, o Tales botando ali pro chão, o Ataíde também botando pro chão, o Tales trocando, então, peguei essas áreas aí boas, deu bem pra fazer um camp bom. Irmão, eu acredito muito que o Tales vai crescer muito nessa organização, acho que ele vai pegar mais uma oportunidade ali ainda pra disputar o cinturão, acredito muito no prefeito. Do BBB? Ele é o prefeito do BBB, cara, então a gente gosta muito do Tales, e é um cara completo, né, dispensa comentário. Só esclarecendo, o BBB é o BBB Nova União, né, a casa onde mora você, o Barão, o Tales, só que agora parece que você abandonou a casa, né? Então, tive que abandonar, né, casei aí, tive que arrumar apartamento, ajeitar as coisas todas, mas, pô, eu sinto maior saudade da galera, foi uma fase muito boa da minha vida, aprendi muito com os caras, aprendi muito ali convivendo com o Léo, com o Tales, com o Ismael Marmota, Renan Barão, Júcio Formiga, então toda essa galera aí, pra tu ver, tinha muita gente, e sinto muita falta, mas hoje eu tô lá na minha casa, tô no meu apartamento, tô casado, e aí eu deixei eles com eles, agora o BBB tá com eles, eu fui pro Paridão e... Você é do Acre, né, o Adão, pô, como é que é a popularidade do UFC lá, como é que é quando você vence uma luta e volta pra casa, você é de Chapuri, não é isso? Sou de Chapuri, cara, tu não tem noção o quanto aquelas pessoas do Acre me apoiam, é, eu até me emociono em falar porque eu fui o primeiro atleta de MMA, sair do estado e lutar fora, representar fora do, não só do estado, mas fora do país, e quando eu assinei com o UFC, foi uma festa muito grande, os caras fecham as ruas, é, bairro, toda a televisão ligada no UFC, nas minhas lutas, e é uma festa, os caras fazem uma festa muito grande, saem na rua, comemorando, agora mesmo é muita gente mandando mensagem que já tá fechando não sei aonde, fechando rua não sei aonde pra assistir a luta, isso é muito bom, isso me dá mais vontade de perder peso, perder o peso com mais vontade, treinar com mais vontade, três meses de camp aí, parece que nem vi os três meses passando, que é muito incentivo da galera, então eu só tenho a agradecer a todo o povo do Acre, toda a minha família que tá lá também orando, fazendo corrente positiva, e a galera aqui no Rio também, né, que agora tem uma segunda família aqui, tá todo mundo fazendo é oração, é jejum e tudo, então eu agradeço muito esse apoio da galera. Show, quanto falta pra você bater o peso aí? Você tem que bater 9,3 daqui a seis dias, não é isso? Quanto você tá hoje? Acordei com 9,9, então tá faltando um pouquinho aí, tenho que chegar aí, eu tenho que viajar hoje, tô viajando hoje, eu tenho que sair daqui com, eu tô querendo sair com 98 quilos, pra ficar tranquilo ali dentro, não fazer, tô perdendo 1 quilo por dia, então vai ser bem tranquilo. Quem vai com você? Então, na agora de corna vai Jovan Diniz, Rafael Veniz e Marola, que são os meus treinadores aí, os caras que, não só treinador, mas faz parte da minha família, os caras que eu gosto muito. Show, boa sorte lá, meu irmão. Bom, obrigado aí, quero agradecer a todos, agradecer a todos os patrocinadores também que continuam me apoiando aí, que dá o maior apoio, sem vocês aí eu não estaria aqui no Rio trabalhando. Muito obrigado.